Fala galera, bem-vindos ao canal do Tile Game. Hoje eu vim trazer o lançamento de um gamezinho que tá sendo uma famosidade agora para os gameplays, tá bom, família? Então vem comigo nesse jogo aqui agora, já vai deixando o likezinho, se inscreva no canal para estar acompanhando todas as nossas lives aqui no canal, tá bom? Então vamos lá para a gameplay, vou estar mostrando para vocês aqui essa gameplay desse gamezinho, mano, que tá fenomenal... Eu tenho vários carros aqui já, né, família? Porque você vai jogando, mas dependendo do jogo, você pode equipar também aqui, ó, o seu carro com várias rodinhas, o jogo é bem churro, mano, vou deixar a roda original dele, o acessório você pode botar aqui, no caso, deixa eu botar aqui, pode mudar para cá, vai botar a placa, entendeu? Pode botar a placazinha aqui, ó, só com sucesso. E aqui você pode botar o seu carro, tá bom? Personagem aqui também, eu só tenho um Neo original, é, deixa eu botar aqui agora para a corrida. Vamos para a corrida aqui agora, ó. Vamos lá, vamos para a corrida aqui agora, o jogo é bem legal, mano, jogo top, feira para você estar jogando com a galera aí, com a rapaziada, tá bom? Tá procurando ali algumas partidas, e é isso, mano, o que eu vou botar é minha avaliação sobre o Game 7 ali, mano. Ele é o carro treino, é o carro que você ganha logo no... E aí, gente, eu tô com o carrinho bem legal ali, né, virando onda. E aí, já sem... E aí, porque eu vou pegar aqui, né? E aí, gente, eu vou pegar aqui. Eu pego a caixa. Vai rolar aqui. Ah, tô com escudo aqui agora. Ah, só duas. Vai vir aqui a parada. O cara tem a parada aqui, mano. Tá mirando em mim. Tem uma rapaziada mirando em mim aqui. Vai na rua. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos em primeiro, hein? Na nossa primeira gameplay, a gente já fez no índio. Já, mano. Deu o primeiro lugar ali. O meu parceiro ficou em terceiro. Foi bem top. Então, galera, é um game muito gostoso de você estar jogando aí, mano. São três fases, se não me engano. Três cidades pra você estar jogando pra galera. E é um game muito top, tá bom? Gostei muito desse game. Nossa primeira impressão aqui, mano. Amei esse game. Cart Rider. Um jogo pra você estar jogando com a galera. Ganhei 100 moedas, velho. A gente já sabe que a corrida é só. Independe da gente. Independe da gente. O que é 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 E aí 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 Esse segundo tá bom a outra em primeira e segundo tá tópico demais é isso aí galera eu vou ficar aqui por aqui um forte abraço para vocês o jogo é bem gostosinho você tá jogando tá bom o jogo leve e se inscreva no canal deixa o likezinho E aí